Olá pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre como fazer uma cópia de segurança. Então você preencheu os dados do seu imposto de renda, vai mandar para algum familiar, vai mandar para algum escritório de contabilidade para eles verificarem se está tudo correto. Então como a gente faz? A gente vem aqui, ferramentas, cópia de segurança, gravar. Você tem três opções, uma do jeito que está, antes de mandar, uma cópia que você usa só para mandar, uma outra pessoa precisa mandar para você se tem um computador, mas não tem Wi-Fi, não tem 3G, você mora num sítio longe da cidade. Então você faz essa cópia aqui, coloca num pendrive, num CD, DVD e vai até a cidade, num lugar que, para você poder mandar. E você também pode copiar, você vai lá, você já mandou, aí esse aqui é uma cópia da declaração entregue e do recibo de entrega. E você pode escolher qual é o seu caso. O meu caso aqui é a sua cópia com os dados atuais, escolhe quem é, se você tem mais de uma pessoa. nome do arquivo, ele não vai me deixar. Então vamos aqui. Salvo. Gravação concluída com sucesso. Vamos aqui no meu diretório. Você vai pegar esse arquivo aqui. Seu CPF menos IRPF menos A menos 2019, 2018 traço origi.dbk. aí você manda para a pessoa verificar, ou manda para a pessoa mandar para você, já que você mora num lugar, uma fazenda, um sítio, uma chacra, ou, sei lá, a internet parou de funcionar onde você mora, aí você tem que ir na casa de alguém para mandar, aí os motivos para mandar variam muito. Pessoal, essa é a dica que eu tenho para dar hoje. Espero que ajude a vocês. Dúvidas, comentários, deixe aqui embaixo nas áreas de comentários. Aproveite e se inscreva no canal para a gente perceber todas as atualizações, novidades. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui.